Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Prática Enfermagem e hoje eu quero lançar um desafio para vocês. Estamos agora entrando no mês de dezembro, muitos são estudantes, estão entrando agora no período de férias. Então a gente vai, eu quero lançar aqui um desafio bem bacana para você. Você vai aproveitar os seus dias de descanso e ao mesmo tempo aprendendo coisas novas, tá bom? Bom, para quem já trabalha na área, muitas das vezes tem algumas dificuldades, então isso aqui também vai ajudar. Para você que está no campo de estágio vai ajudar. Enfim, o que é esse desafio? Galera, olha só, eu tenho aqui alguns medicamentos e para esses medicamentos aqui, claro que não são todos, eu peguei aqui alguns e vou falar de cada um para vocês. Qual que é o desafio? O desafio é que eu vou fazer uma droga dessa por dia. Dessa droga eu vou explicar a farmacocinética, a farmacodinâmica, os cuidados de enfermagem, como prepará-la, como executá-la, dependendo da via que foi prescrita, e claro, vou passar também algumas particularidades. E se tiver cálculo de medicamento também para cada uma dessas drogas, eu vou fazer também. Por que eu falo que é um desafio? Porque isso aqui não é de graça, você achou que era de graça, né? Sabe quanto isso vai custar para você? Isso vai custar o seguinte, você vai ter que indicar esse vídeo para um colega seu, um amigo seu. Eu quero que você ajude mais pessoas a entenderem sobre as drogas. Porque olha só, essas drogas aqui são drogas de rotina, do dia a dia de um profissional de enfermagem, seja ele auxiliar, técnico, enfermeiro. Então se você faz um medicamento, você tem que ter propriedade dessas drogas. Então olha só, eu vou falar aqui algum nome dessas drogas, tá bom? Gluconato de cálcio, eu tenho aqui dopamina, eu tenho adrenalina, eu tenho norepinefrina, fenergan, eu tenho aqui narcan, eu tenho aqui, nossa, muita droga legal, medoporamida, eu tenho atropina, fenergan, furosemida, ixi, eu tenho várias drogas aqui. Galera, é o seguinte, eu vou deixar essas drogas do jeito que elas estão aqui, durante o desafio, cada dia eu vou estar tirando a droga que eu falar, tá bom? Esse vai ser o desafio, por exemplo, essas duas drogas aqui, eu tô com hidrocortisona de 500, vou falar da hidrocortisona, vou mostrar na prática como é que é feita uma prescrição médica, vou mostrar uma prescrição pra vocês, eu vou fazer uma prática de absorção, vou fazer um cálculo, uma regra de 3 isso aqui, ou seja, eu vou esgotar o máximo que eu conseguir dessa droga. Acabou essa droga, eu tiro. Ou seja, no último dia, essa mesa vai ficar só com uma droga. E eu tenho certeza que vai ser o dia que você vai ter, assim, pleno conhecimento dessas drogas. Como vai ser uma droga, vai ser um vídeo pra cada droga, o dia que você tiver uma dificuldade, é só você entrar no canal e lá na playlist que eu vou criar dessas drogas específicas, você vai lá, procura pelo nome da droga e você vai ter um vídeo bem rápido informando sobre elas. O legal, pessoal, dessas drogas aqui, é que eu vou explicar pra vocês a farmacocinética inteira. O que é a farmacocinética? A farmacocinética, ela inclui a absorção. Esse medicamento, ele foi feito por qual via? Enteral, parenteral ou tópica? Isso é interessante você saber, porque tem medicamento que ele é feito por via intramuscular, sul-tutânico e endovenosa. Vou explicar também a primeira e a segunda passagem. Você sabe a diferença de primeira e segunda passagem dessas drogas? A primeira passagem é o quê? A segunda passagem é o quê? Então, aguarda, eu não vou falar pra vocês, tá? Então, eu vou mostrar as drogas que são de primeira passagem, vou mostrar as drogas que são de segunda passagem, quais são as vantagens de uma droga entrar diretamente na corrente sanguínea, quais são as barreiras que essa droga encontra pra chegar na corrente sanguínea. Enfim, então, na farmacocinética nós temos a distribuição, a absorção, que eu já falei, depois temos a distribuição. Ou seja, esse medicamento, a partir do momento que ele entrou no organismo, ou seja, ele foi injetado ou foi ingerido, ele precisa chegar na corrente sanguínea. Então, ele precisa de uma distribuição. Essa distribuição vai passar por barreiras até chegar na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, que são por onde ele percorre pra começar a fazer a ação. Depois eu tenho o quê? A biotransformação ou metabolismo. Que isso vai o quê? Já vai acontecer já pensando na excreção, que é a última etapa da farmacocinética. Então, nós vamos entender de cada uma dessas drogas, quando tiver o que for o caso, absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo e excreção. Beleza, pessoal? E vamos, claro, entender sobre a farmacodinâmica. O que é que essa droga, ela faz no organismo? Qual que é o objetivo dela? E, dependendo da droga, dependendo da via que essa droga é feita, nós vamos também entender de biodisponibilidade. Será que essa droga, ela tem biodisponibilidade de 80%, 100%? Ou é desconhecido? Aí vocês vão entender por que que o médico presta aquela dosagem, quando é por uma via e quando é por outra, sendo, quando ele quer o mesmo efeito. Então, fique tranquilo, vocês vão entender isso, tá? E qual que é o custo disso? Você vai ter que indicar para o seu amigo o canal, você vai ter que marcar, você vai ter que fazer alguma coisa para ajudar o canal a crescer. Porque se você ajuda o canal a crescer, você está ajudando, você está me motivando a fazer esses vídeos para vocês, tá bom? Então, esse vai ser o nosso desafio do mês de dezembro, tá? Então, eu vou estar fazendo esses vídeos aqui, mais os outros vídeos, tá? Então, vai ser, esse desafio vai ser um vídeo por dia, eu acredito que nós vamos terminar ele aí até próximo do Natal, ou talvez um pouco depois do Natal, essa é a ideia. E os outros vídeos continuam, então, teremos aí, em alguns dias da semana, dois vídeos, beleza? Beleza? Galera, bom, espero que isso te motive, tá? Todo dia você vai estudar só uma droga, eu vou fazer conteúdo em PDF também, eu ainda estou pensando como que eu vou fazer isso, mas eu já pretendo fazer um material desse em PDF, porque isso você precisa saber no seu dia a dia, você não pode apenas pegar uma prescrição e fazer medicamento, sem saber para que ele serve. Por exemplo, vamos pegar aqui um Fenergum. Para que serve um Fenergum? Aí tem aqui, ah, o Fenergum não tem para que ele serve. E aí, como é que você vai fazer? Não tem para que ele serve. E você vai fazer o quê? Foi prescrito Fenergum e como é que faz? Aí, está escrito aqui, ó, uso intramuscular. E se alguém passar venoso? E aí, você se identificar da necessidade que você tem que ter do conhecimento de uma droga para você administrar, porque todo mundo pode errar. Alguém pode prescrever essa droga numa dosagem errada, numa via errada. E a gente não está aqui para apontar erros. A gente está aqui para fazer medicamentos com segurança para o paciente. Pensa que esse paciente, ele é família de alguém, ele é familiar de alguém, ele é parente, ele é pai, ele é tio, ele é filho de alguém. Então, quando você faz uma droga, você tem que ter muita responsabilidade sobre ela. Então, aqui nós vamos lentamente, todo dia, estudar só uma droga. Todo dia uma droga. Ou seja, no final, nós vamos entender aqui diversas drogas. Se você gostou desse desafio, deixe seu comentário. Sugere outros desafios para que eu possa fazer junto com vocês aí. Eu já tenho um desafio para janeiro, mas para eu saber se eu vou fazer o de janeiro, eu preciso que esse aqui dê certo. Eu não sei como é que vai ser. Eu vou ter que estudar junto com vocês. Eu confesso, porque tem muita coisa específica. Eu vou ter que pegar o livro de farmacologia. Eu vou ter que ler algumas coisas. Então, vai ser um vídeo muito produtivo para vocês. Eu vou aprender muito com esse vídeo também. Então, se esse desafio que for bom, for bem aceito por vocês, em janeiro eu tenho já um desafio bem importante, que eu acredito que vai ser de grande valer para o resto da sua vida. Beleza? Então, espero vocês no primeiro desafio.